Eu quero ver a lua saindo por detrás da montanha, pois eu tenho fé Que ainda verei, ainda verei meu neto sorrindo com a boca suja de biché Dourado peixe, vá dizer a ela que o meu passado tem futuro demais Eu vim de lá, eu sou de Cuiabá, vem cá ver na janela, o sol já vai raiar Vai raiar a cada dia a esperança de tempos melhores E a certeza de que juntos vamos passar por esse momento difícil Porque vencer desafios faz parte da nossa gente Cuiabá, 302 anos de superação